Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre decoração. Uma coisa que eu amo, mas eu não sei, sabe? No último vídeo de comprinhas eu mostrei para vocês alguns painéis que o Igor me deu de presente, com fotos de natureza, assim, sabe? Bem relax. E aí eu decidi usar esses painéis para fazer um mosaico atrás do sofá, na parede do sofá da sala, para ficar assim um pouquinho diferente. E é claro que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês, porque eu fiz as moldurinhas de forma muito, mas muito fácil. Os painéis, eles são um papelzinho assim um pouquinho mais duro, mais resistente, e eles tinham já uma borda bem grande, branca. Então o que eu fiz? Eu decidi mesclar um pouquinho com borda branca e um pouquinho com borda vermelha. Então para fazer a borda vermelha eu usei EVA. Eu já até tenho um vídeo aqui no canal mostrando para vocês como fazer essa moldurinha com EVA, porém dessa vez eu fiz um pouquinho diferente. Dessa vez eu decidi fazer com tirinhas de EVA. Então eu medi mais ou menos do tamanho assim da moldurinha, mais ou menos do comprimento da régua mesmo, e cortei ela do tamanho do painel. E aí para aproveitar o papel de baixo, eu colei em cima do papel, colei as quatro tirinhas, e depois eu só recortei o excesso. E para fazer a bordinha branca, gente, essa foi simples, muito simples. Eu só recortei o tamanho da borda do papel mesmo, e utilizei o mesmo papel do painel. E aí depois que estavam todos prontos, eu colei na parede com dupla face, então ficou muito, muito, muito prático de fazer. Essa é uma dica que você pode fazer na sua casa. Você pode fazer vários tipos de mosaicos com fotos suas, das pessoas que você ama, de repente com imagens que te inspiram, você pode imprimir frases e fazer essas moldurinhas com EVA, sabe? Fica muito, 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 muito fofo. Inclusive você pode também fazer a moldurinha com esse tipo de papel, que é um papel mais grossinho, e aí você vai usar ela para fazer a moldurinha do seu quadril. Gente, é muito simples de fazer, você não gasta nada, ou praticamente nada, sabe? É muito baratinho e compensa muito. E vai deixar seu ambiente lindo, super diferente e muito aconchegante. Então é isso, eu só queria mesmo compartilhar com vocês essa tiquinha que deixou aqui a minha sala um pouquinho diferente. Dessa vez ela está mais relax, mais natureza, um pouquinho diferente do que era da outra vez. Se gostou da tiquinha, clica muito, muito, muito no joinha para eu ficar muito feliz. E se ainda não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo no botãozinho vermelho e venha fazer parte do radiscando também, tá? Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!